Música Não, esses dias a Coca-Cola, mano, fui fazer um trabalho com eles Chegou uma caixa lá em casa e eu não abri por, tipo, muito tempo Eu não vi que era da Coca-Cola, não sei O que que aconteceu quando eu abri a caixa? Um mês, a caixa lá, abri, do nada, no dia que eu fui gravar o bagulho pra ver se tinha um monte Porque eu achei que tinha um monte de Coca-Cola dentro, por isso que eu não abri, na verdade Quando eu abri o bagulho tinha o Playstation Mais um, da Coca-Cola Música 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 Salve, salve, Chave Pineapple, por aqui sou eu, Aaron Love Em mais uma edição especial e hoje nós estamos com um convidado Muito legal, que vocês vão gostar muito Salve, meu parça E aí, tudo bem? Se apresenta pra galera aí Fala, rapaziada, Juliano Flores, que lugar lindo do caralho Eu queria morar aqui, mano, se você tivesse uma cama assim, por aqui Você ia ficar aqui, cara? Ia estar ficando, mano É mesmo? Muita coisa pra ver, tá ligado? Vai morar aqui? Não Não? Desistiu? Agora eu mudei de ideia É mesmo? Se você morar aqui, cara, a gente vai acabar com os seus... Nem precisa da cama, mano, essas cadeiras aqui já tá suave já, mano É isso aí? Já tá suave Então a gente tá em mais uma edição pra gente trocar ideia Falar de moda, música e dos rolê todos, demorou? É isso Chave, pai, né? Poxa, amor Mano, olha só, você acabou de falar pra mim aqui, óbvio que você vai fazer 19 anos amanhã, cara 19 é uma marca importante, né, irmão? Uma marca importante O meu cu Sério, é ralo Tendo pra lá amanhã Mentira Sério Calma, mano Não, verdade Tô falando, cara Você já foi pra lá já? Várias vezes, cara Que isso? O Chapecó, mano? É, mano, confia Que isso? Minha cidade é maior do que eu acho que é, né? Mas me fala, como é que foi esse lance todo em Chapecó, internet, pá Me conta tudo Mano, pandemia Aí eu tava, pô, só jogando videogame Acho que qualquer moleque que tivesse 16 anos, que tivesse preso no quarto Não ia ter muito o que fazer, né? Eu fiquei só jogando videogame, jogando videogame, era só GTA Aí eu acordava às 7 da noite Virava à noite jogando videogame Chegava de manhã, dormia Ficava o dia inteiro dormindo Aí minha mãe tava, caralho, que moleque vagabundo, né, mano? Não faz, porra Não tá fazendo nada Mas eu não tinha muito o que fazer também, tá ligado? Eu não podia sair pra... Pra rua Pra dar uma namoradinha Não podia sair pra conhecer seus amigos Não podia fazer nada, né, mano? E não ficar subindo e descer na rua lá, na avenida Não podia ficar subindo e descer na rua Não podia fazer nada E não tinha nem aula Por causa que o governo achava que ia acabar antes a pandemia, né? Durou muito mais tempo aquela parada E aí Eu já dançava, tipo, há 8 anos E a minha mãe olhou pra mim Aí ela olhou aqueles moleque, tipo assim, fazendo tiktok Dando casa pra mãe Não, não, você não vai falar isso pra mim Não bota o fé Aparecendo na TV E os caralho Aí sua mãe falou Vai fazer dança Ela olhou pra mim e falou Você é idiota, mano? Pega o celular e vai fazer alguma coisa Não pode ser Não pode ser Pra fazer, tipo assim, pra fazer mesmo Foi por conta dela Só que sempre me julgava muito lá na minha cidade Porque é a cidade menor Então tem menos gente que dança, tá ligado? Então quando, tipo assim, qualquer pessoa dança Já fica Eita, como assim dança? Mas você tinha um estilo de dança específico Ou você dançava qualquer tipo de coisa? Não, foi sempre hip hop Eu não fiz balé Não fiz jazz Então sempre dança de rua É, foi sempre dança de rua E tipo assim Não falei pra ninguém que eu ia gravar, tá ligado? Tipo assim, tinha zero seguidores na conta Criei a conta ali Fiz um tiktok assim, cinco minutos E fui dormir, tá ligado? Falei, ah, não vai dar nada Tipo assim, não botava fé nenhuma E aí no outro dia eu fui acordar Eu entrei no meu celular Aí tava com 99 notificações em cima do aplicativo Falei, ixi Qual era a rede social? Tiktok mesmo Eu tinha mil seguidores no Instagram naquela época Aí cliquei assim Tipo assim, o vídeo tava com um milhão de visualizações E eu tava com 20 mil seguidores Você lembra qual era a música? Era um funkzinho remix que tava estourado na época E sempre foi assim Foi sempre a base do áudio, da música mesmo Quando a música tá em alta Aí a trend desenrola A partir sempre do áudio É sempre ó Às vezes não é nem a música É só o cara falando Sim, tá ligado Mas todo o aplicativo é baseado nisso, tá ligado? Sim, o algoritmo trabalha junto com isso, né? Então o que aconteceu? O bagulho foi orgânico pra várias pessoas Porque aquela música tava em alta, entendeu? E aí eu usei a música certa na hora certa Digamos assim, sem saber Eu só peguei a primeira que eu vi ali Que eu achava que tinha a ver com o vídeo Mas eu não dançava ainda Esse vídeo não foi dançando Aí uma hora eu falei Não, peraí, eu vou dançar mesmo Vou ver como é que é Porque eu não gostava daquelas danças que tinha naquela época Que era tipo Você não tinha se identificado com o rolê até então É, não tinha muita parada Você tava mais ligado no GTA É Entendeu? E aí eu peguei Falei, tá bom, vou começar a dançar E quando eu comecei a dançar Eu comecei a me soltar mesmo Sei eu mesmo Aí o bagulho começou a sair tipo muito legal Aí eu fui vir pra São Paulo Depois fui pro Rio E fui conhecendo assim Que loucura Que eu nunca tinha conhecido mesmo E como é que foi o start E você falou Cara, tô famoso na rede social Mano Eu acho que foi quando eu peguei 100 mil seguidores Que eu falei Caramba, mano Demorou quanto tempo esse Esse trajeto dos 20 mil desse dia Foram 20 mil nesse dia Que você acordou Até os 100 mil Demorou quanto tempo? Demorou uns 2, 3 meses, tá ligado? Uhum E aí Tempo, mano É muito louco isso, né, mano? Muito louco isso E aí tipo assim Um ano depois eu já devia estar tipo Com 5 milhões, tá ligado? Mano E tudo isso fazendo dança É, mano E eu sempre vi tipo A vida inteira assim Tudo que eu conhecia Tipo Os dançarinos do hip hop Ou as marcas Assim tipo Era tudo no YouTube, tá ligado? Tudo na telinha E aí poder tipo Conhecer Por exemplo Lá onde eu moro Ainda não tem uma loja assim, tá ligado? Sim, tô ligado Na verdade não tem quase nada, tá ligado? Pelo menos Quando eu morava lá Tipo há um ano e meio atrás Não tinha tipo nada Ah, você mora aqui hoje? É, você pegava tudo É, hoje em dia eu tô morando aqui em São Paulo Mas tipo assim Você pegava tudo pela internet mesmo, tá ligado? Ou viajando Mas não tem não, tipo Não tinha acesso a tipo Você chegar até uns boot assim, tá ligado? Que tipo assim Todo mundo consegue achar Hoje em dia em São Paulo, tá ligado? Tipo um Um Air Jordan mesmo, tá ligado? Não tem E aí eu comprava minhas roupas Na Centauro, tá ligado? Tipo assim Quando eu conseguia desenrolar o dinheirinho Eu ia lá E comprava tipo Uma feita da Nike mesmo Porque assim O hype lá na minha cidade Era Nike e Adidas, tá ligado? Tipo assim Não ia muito longe disso E a galera da minha cidade Sempre usou mais tipo assim Skinny, tá ligado? Ah, eu tô ligado com isso Amiga de botão É, você tá ligado? Tá ligado E aí é muito louco Tipo você chegar e Até em São Paulo mesmo Você vê várias pessoas Dando um monte de coisa diferente É muito da hora, mano Você se preocupa com o que você vai vestir? Me conta sobre isso Aí que pega É, eu sou muito louco com isso, mano Tipo assim Eu vejo que tem muita gente Que na verdade é aquela fita Do mesmo jeito que só coloca o celular Pra gravar e coloca Também às vezes Taca roupinha ali Eu procuro tipo assim Sempre tá com uma roupa diferente Em cada vídeo Pelo menos um kit diferente Porque eu acho que aí Dá uma diversificada da hora Pra galera entender Que eu gosto disso também Porque meu conteúdo não é moda Mas eu gosto que Você gosta de envolver Porque a dança tem a ver com moda Exatamente Hip hop e dança E moda são amigos Tá tudo assim, né? Tudo abraçado E eu conheci a moda Através do hip hop, na verdade Foi quando eu Tava notando que as pessoas Acho que eu fugi muito do assunto, né? Não, não tem problema, mano Pode seguir É isso Tipo assim Eu entendi que as pessoas Tipo assim Eu vivi uma realidade de roupa Minha vida inteira Aí do nada Eu comecei a dançar Com 11, 12 anos Aí quando eu entrei na sala Primeira vez Eu já falei Eita Parece que aqui é outra cidade Tá ligado? Tipo assim Outro lugar Porque todo mundo já usava Um bagulho mais bagulho Um bagulho mais largo Assim Regata de basquete Umas coisas que ninguém usava Pra fora E aí você via nos filmes E você já levava pra você Então E aí eu comecei a assistir Muita coisa, né? Tipo assim Sempre foi muito conteúdo Internet, filme, série Tipo assim E mais Na dança também Principalmente lá nos Estados Unidos Em Los Angeles Cara, tipo assim Que é onde eu vejo Pelo menos os meus dançarinos preferidos Assim Pra mim Os que são os maiores do mundo Os maiores estúdios também A galera Tipo sempre Porque lá Tipo Tava um pouco pra frente Na época que eu comecei a dançar Tá ligado? A galera sempre tava muito pra frente Assim Muitas roupas diferentes Que eu nunca tinha nem Tipo imaginado Que existia na minha vida Tá ligado? Muita referência Que hoje em dia Eu tô conhecendo E podendo comprar agora Eu já via tipo assim Em 2016 E você já conseguiu ir pra L.A.? Você falou de Los Angeles Você já foi pra lá? Meu vício foi negado três vezes É mesmo? Aham Mas você viajou pra gringa Que eu vi no seu Instagram Eu fui Consegui ir Foi pra onde? O Gu13 Meu starish Meu parceiro que tá aqui Que me fez conhecer vocês Ele me levou pra lá Pra gente fazer um rolezinho da hora A gente conheceu A Stuffy A Stussy Mano A gente conheceu a Pata A Beca E qual cidade? A gente foi pra Londres Pra Paris E pra Barcelona Tá ligado? Foi muito da hora Foi um rolê de moda mesmo Que eu queria conhecer mesmo Tipo assim Conhecer da onde que tá lá Foi você e o Gu E mais quem? Foi eu e o Gu mesmo Ah que da hora Eu e o Gu na verdade Aí eu chamei Tipo assim Mas é que o rolê era eu e o Gu E o Felipe Sócio dele E aí Também tinha minha namorada E a amiga dela Mas na verdade A gente chegava Ficava nas lojas de roupa E elas acabavam indo pra E aí você conseguiu trabalhar lá? Com certeza né? Então Aí eu chamei o Gu Pra desenrolar no passeio comigo Tipo assim Eu também faço os outros dançar Quando não dança Tá ligado? Eu gosto de pegar Por exemplo Se você quiser mandar um passeio depois Você pode mandar um passeio No final do vídeo Não Não consigo Não cara Não consigo Pô cara Eu tenho todo Eu tenho todo Um conceito do rap Eu não posso fugir disso Eu tô um personagem Eu tenho cara de mal Tem que manter a postura Tem que manter a postura Pelo amor de Deus Mas aí O Gu foi O Gu dançou O Gu dançou O Gu dançou Aí você não postou Postei Postou o Gu dançando Postei Magulha igual A galera gostou Bota o Gu dançando aí Bota o Gu dançando aí Toma 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 Você acompanha Está entendendo? Agora a gente vai quebrar a quarta parede Porque aqui está tendo o making-off Aqui está tendo outro making-off Olha Aqui um No making-off одну Toma Irmão, descreve pra mim o seu estilo de hoje Não o que você tá vestindo, mas o seu estilo do dia a dia Que você leva aí pras ruas Mano, assim, eu comecei a adaptar roupas que eu também pudesse dançar Porque eu tô o tempo, às vezes eu tô dançando do nada Então é bom usar uma coisa que eu sempre seja confortável E a dança é um bagulho que, mano, é comprovado Você pode pedir pra qualquer dançarino A roupa que você tá, mano, muda 100% o jeito que você dança Se você tiver alguma roupa que você se sente, tipo assim, bonito Se sente da hora, você vai dançar melhor, mais confiante Tipo assim, isso é meio óbvio, mas muda muito Às vezes quando eu tô com uma roupa que não é tão larga Pra dançar já não me... É que larga você consegue ter os efeitos, é isso? Dá o efeito melhor? Eu acho que é mais questão de se sentir confortável É mais confortável É de acordo com a minha movimentação, assim, tá ligado? Tem gente que gosta de usar o bagulho mais coladinho mesmo, tá ligado? E eu acho que eu tô mais dentro do streetwear Eu gosto de usar bastante coisa colorida, tá ligado? Porque eu acho que quando você olha no feed, assim, acho que preenche muito Mas pelo meu gosto pessoal mesmo Eu acho que quando você olha no feed, assim, preenche muito Fica muito legal quando você tá com vários kit de cor diferente Tipo assim, você tá com uma bota dessa, tá ligado? Ou até mesmo você usar um all black depois Eu acho que eu sou mais, assim, tipo... Do coloridão mesmo Você é ligado em marcas, mano? Mano, hoje sim, tá ligado? Antigamente eu não era muito Hoje eu tô mais, porque agora tenho mais condição pra comprar Então agora eu já procuro marcas que eu sempre me identifico Eu gosto muito da golf, tá ligado? Porque eu sou, tipo assim, fãs aço do Tyler E ele também traz vários bagulhos coloridos, tá ligado? Eu tenho umas peitas, tipo assim, rosa dele que é muito da hora Eu gosto também da drill Eu pirei nessa almofadinha aqui que vocês têm Tá ligado? Porque, tipo assim, o bagulho laranja Tipo assim, que é muito vivo, tá ligado? Eu gosto do bagulho vivo Tênis, mano Me fala sobre tênis O que você gosta de usar nos pés? E aqui já é contraditório com a parada que eu falei agora da dança Tipo assim, pra tênis O que eu gosto de mais O que eu mais gosto de usar Não é o que eu mais gosto de usar dançando Então, por exemplo Eu gosto de dar um tênis mais grandão, assim Tipo isso, balanceado É, tipo track, assim mesmo E tênis com a sola alta, assim Eu acho muito da hora Só que na hora que eu tô dançando Eu gosto mais, por exemplo, tipo De um Bapes, tá ligado? De um Air Force De um Converse, assim Tipo um All-Starzinho Porque... É melhor pra você dançar Me dá mais liberdade, tá ligado? Tipo assim, às vezes até quando tem essas tirinhas assim Eu vou fazer um bagulho assim, ó Já trata Ah, tá, já trata E você tem muito tênis, mano? É muito, mano Você acha que... É, né, cara? Comprando todo mês Comprar tênis já aumentando, né? Mas é porque é um bagulho que, tipo assim Eu sempre procuro estar, tipo assim Usando um bagulho diferente do outro dia, tá ligado? Então às vezes eu tô com uma Havaianinha assim Outro dia eu quero já usar um tênisão Você começa a se vestir por onde? Boné? Tênis? Pela calça, mano Começa pela calça sempre? Pela calça sempre Porque eu... Tipo assim... É, outra parada Eu gosto muito mais de usar calça Do que um shortzinho, uma bermudinha, tá ligado? Não sei porque eu tenho essa brisa Eu sinto que me dá a sensação De que eu fico maior, tá ligado? Não sei explicar E aí... Não sei, mano Eu sinto que, dependendo do jeito que é a estrutura do seu corpo Tem roupa que fica melhor ou não, tá ligado? A estrutura que a minha perna tem Eu não sei se é brisa isso Então você sempre tá de calça Eu gosto mais de calça Na maioria das vezes É, sempre tô de calça Começo sempre pela calça Já tento ir pra parte de cima E depois o bonezinho O tênis é sempre o último Acessórios? Sempre Eu acho que... O que você gosta mais? Mano, correntinha Correntinha fina, assim Gosto de botar várias uma em cima da outra Porque eu acho que às vezes você tá com o lookzinho aqui Tipo assim, até que é... Mano, padrãozão Às vezes só um bagulho, tipo assim, pretinho Você coloca o acessório Já dá um chance, assim Já dá uma apimentada... Tem algum artista que você fala Gosto de ser igual esse cara Gosto de me vestir igual esse cara Esse cara aqui é o... Minha inspiração Mano, eu acho que tem três hoje em dia Que eu gosto muito, assim Eu acho que eu ainda não tô nem perto, tá ligado? Não consigo nem falar Ah, gosto de... Mas é a meta É, mas era tipo assim O chance de um dia se eu conseguisse Ser que nem eles ia ser da hora Tipo assim, eu acho que o Tyler O Fahel E eu gosto pra caramba do Judge, mano Também É Acho que ele tem uma estética da hora Qual dos Judge? O Bieber O Justin Bieber Gosta dele? Pra caramba Já fez umas trends com ele? Ah, o Kenny também Eu acho da hora pra caramba É? Sim Só que, mano, o Kenny tá meio louco, né, mano? É, o Kenny tá meio louco Já fez umas trends com... Eu não sei se eu posso falar Já fez umas... Pode, pode tudo Já fez umas... Eu tô vestido de... De Gap, mano Então Já fez umas trends com as músicas do Judge? Mano, a dele Eu acho que essa primeira música que eu fiz Na verdade era um remix Que era tipo um sample dele Só que no funk, tá ligado? Então eu já fiz algumas Mas geralmente é mais quando tá no funk mesmo Não a música dele original, assim É? Músicas dele na internet Você não... É bem raro você... É, ali no storyzinho, pá Legal, mas... E no feed, talvez Mas no TikTok, assim mesmo Não vejo muito dia Achei ainda no Brasil Demorou Volta, volta, volta Rrrrrr Rrrr Tá ligado? Voltando, mano Ô Quais são os artistas que você mais... Mano, eu tomei um fecho aqui Porque, mano, tem um cara que eu mando pro Guma Com o meu stylist todo dia E eu não falei aqui Porque eu tava mais... Eu tava... Ele também canta Eu gosto das músicas dele Mas eu tava pensando mais na cara da música E provavelmente ele é o futuro Homem-Aranha do... Da Live Nation Ele é o próximo Miles Morales É, então ele é o próximo Miles Morales Eu acho também Muito foda, né, mano? Quem que é? O Jay, meu mano O Jay Desmit, eu sou fã pra caralho desse cara, mano Você gosta do estilo dele? Muito Mas isso faz mocota já Eu sempre achei ele diferitaço, tá ligado? Uma vez que ele apareceu, mano Com uma saia É, mil graus, mil graus, mil graus Tá ligado? Aí eu falei Que que é isso, mano? Aí eu comecei a acompanhar Porque eu achei diferente Então eu falei Cara, esse cara é diferente Aí eu comecei a ver assim E hoje em dia Aqueles New Balance que ele tá usando Eu acho muito foda, tá ligado? A gente comprou uma collab Dele com a New Balance Que é tipo um dos meus boots preferidos até hoje Então o Jay é o cara pra mim Irmão Como é que você começou a encarar esse seu movimento Como um business e como um negócio? Ah, foi bem impactante pra mim Ter essa virada de chave Porque no começo É aquela parada Podem ir, eu vou fazer o bagulho É, pra me divertir, né? Sem noção nenhuma Do que que era Esse mercado, por exemplo Da publicidade, da internet Assim, não entendia nada E aí do nada, por exemplo Chegar em São Paulo E entrar no meio assim Com várias pessoas que já trabalhavam com isso Tipo seis, sete anos Assim, pegar Eu peguei várias vezes Não fazia ideia Por exemplo, como trabalhar com a internet Mas o meu jeito de ganhar dinheiro hoje É mais com publicidade mesmo Então, tipo assim Acabei trabalhando com várias marcas Que tipo Eu sempre, porra Sonhava, por exemplo Red Bull Eu achava muito da hora A parada que eles faziam com a dança Eles fazem o O Dance Your Style Que é uma batalha muito da hora Tá ligado Que inclusive vai ser eliminatória Para as Olimpíadas É, vai ser muito da hora Fui pra outro assunto, mano Não, não tem problema Eu tenho TDAH, tá ligado? Nossa, mano Fui pra outro lugar Mas tipo assim Como você tava falando do empreendedorismo Eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro com a internet, não E aí eu que era um moleque Que tipo assim Nunca tinha ganhado dinheiro Tipo assim Do nada Pá Pumba É, aí Comecei a trabalhar com várias marcas Red Bull Tipo assim Coca-Cola Tipo Disney Que são marcas que é muito fora Irado Disney irado Não, os caras mandaram o Playstation pra mim Os caras da Sony Eu fiquei tipo Mano Caralho Como assim? Tipo assim Eu sempre Sempre tive tipo assim Por exemplo Eu lançava o Play 3 O Play 2 Que foi o meu primeiro contato Foi o Play 2 Que eu sou novão Aí eu fiquei Eu não sei, né Tipo assim O Gook é dinossauro O Gook é um pouquinho mais novo que eu Eu vim do Tipo do Atari Eu tô todo moderninho aqui Mas eu vim do Atari Os caras me mandaram o Playstation Fiquei tipo Mano Que sonho Tá ligado Que da hora E aí eu comecei a me amarrar muito Nessa parada da publicidade mesmo E fazer conexão com várias marcas Assim E poder criar projetos juntos Às vezes tipo Vender meus próprios projetos de dança Qual foi o seu maior projeto? Eu não falo em termos financeiros Mas um projeto dos seus sonhos Que deu certo Você já conseguiu fazer algum? Mano Eu vou falar como bailarina agora Tipo assim Se não fosse a internet Eu não teria isso Mas tipo O meu trabalho como bailarina Mais foda foi agora Foi tipo semana passada A Anitta me chamou pra dançar No balé dela No clipe dela E tipo assim Foi o trabalho mais Acho desafiador que eu tive Tipo assim Esse até então Foi o maior trabalho que você teve? Mano Eu acho que De realização Sim É disso que eu tô falando É mais o sentimental Porque eu sempre considerei O balé da Anitta O mais da hora Tá ligado? Então eu nunca imaginei Que eu poderia dançar Tipo há dois anos atrás Mano Nunca que eu ia imaginar Que eu ia poder dançar Isso tá restrito a esse clipe Ou talvez você vai acompanhar A aula na turnê Ou não pode dar spoiler? Não pode dar spoiler? É Não pode dar spoiler Aí você já tem um planejamento Pra você manter O que você já Você vem fazendo hoje? Eu nunca quero parar de dançar Tá ligado? Dançar Eu penso em dançar ainda Por muitos anos Mas exatamente O tipo de conteúdo Pelo menos O jeito que eu apresento ele Eu não quero manter isso Se você pegar um kit meu De dois anos atrás E pegar o kit meu de agora Não tem nem comparação Uma pessoa que mudou muito isso Foi minha namorada Sabia? Porque ela já tava na internet Há seis anos E ela tem um bom gosto Do caralho Tá ligado? Então pensa Eu cheguei em São Paulo E eu ainda usava Só coisa skinny Aí minha namorada falava Você chegou em São Paulo Ainda meio que no esquema Da sua city É Exatamente como A galera da minha city Tá ligado? Na verdade eu ainda tentava Era uma mistureba Assim Do jeito que eu dançaria Eu dançava com a galera da minha city Então não ficava da hora Porque era uma mistureba E aí Tipo assim Minha namorada pegava Saia comigo E ela falava Mano Eu acho que se você trocasse essa calça Você ia ficar mais bonito Mas Só minha opinião Tá ligado? Aí ela virava Eu falava Ixi E aí ela trocava Conselho para novos influencers Alguém que Você consegue falar Alguém que quer começar agora Alguém que Não Quer começar Ah No geral Quer começar agora Já está É Eu acho que a melhor coisa Que você pode fazer Pedir pra sua mãe Pedir pra sua mãe Se você tiver uma meia Que nem a minha Pede pra sua mãe Pede os conselhos De quem gosta de você de verdade Eu acho que isso É uma Eu não ia falar isso Mas isso é legal Você faz um negócio Mano Chega alguém que você gosta mesmo Que sabe que vai falar a verdade Pra você Tá da hora isso aqui Porque algumas vezes eu falei Tá da hora isso aqui E a pessoa falou Se você fizer desse jeito Vai ficar melhor E ficou mesmo Mas o conselho que eu dou É seja você mesmo Porque se você quer influenciar a galera Você tem que influenciar a galera da hora Se você quer influenciar da hora Você tem que ter uma energia da hora Tem que ser você mesmo Que é o maior jeito de você conseguir conquistar as pessoas É através da sua própria energia Eu acho que eu cheguei a essa conclusão Com o tempo Tipo assim Quando eu fui dançando E me soltando E sendo mais eu Eu comecei a tocar mais pessoas E aí a pessoa chegava na rua O jeito que vinha falar era diferente Tipo assim Aí Você me inspira Tipo umas paradas da hora mesmo Tipo às vezes os molequinhos Assim Mas as garotas chegam assim Tipo pô Comecei a dançar por causa de você Eu fico Caralho que foda Porque eu já tive essa inspiração na telinha também Então seja você mesmo Essa é a parada Então vamos fazer compra né mano Fazer compra Gastar esse dinheirinho aí Que eu sei que você está ganhando bastante Agora você está aqui no nosso parquinho de diversão Então chegou a hora Bora Partiu Tchau Irmão Comprando várias coisas aqui Que eu estou só olhando Para você comprar Só que não sei Esquecer do principal mano E dos namorados Você não veio comprar Para a gente com a sua data Vixe Não vai dormir na cama hoje irmão A boa que nós já está aqui né Eu esqueci Mas eu já me achei preparado Gabs Traz para a gente o tênis do momento Vê se é isso aqui Mentira Ah claro Eu penso em tudo né irmão Mentira Vê se é isso Primeiro você confere Vê se é isso que ela vai gostar E bate o martelo Ah É isso Confia Que bom Eu fui para casa Quando eu cheguei Que o meu primeiro sabia Ela falou Mano Eu queria ter um igual E ela não tem Ela não tem mesmo Ela vai amando É sério mesmo É sério É isso aí Já bota na conta do garotão Amor Se você estiver vendo isso É culpa deles tá Culpa deles Que eu ia esquecer Maluco Você deitou nas compras O que foi que aconteceu aqui Meu Deus Isso tudo em 15 minutos Foi 15 15 minutos Tô zoando Nossa você é louco Pra mim foi uma cota Você é louco Cara me mostra aí O que você comprou Mostra pelo menos o top 3 Porque tem muita coisa aqui mano Top 3 Top 3 Top 3 Nossa é difícil Top 3 hein Top 3 Porque a loja de vocês É Mostra pra mim o top 3 Se eu fosse falar As minhas preferidas Off white Com a Nike Irado Meu Deus do céu Isso aqui tá embaçado Isso aqui tá embaçado demais Irado Calça da Cortez Vou aqui pra trás Fica melhor né A gente pegou uma preta Dessa aqui também Mas essa aqui tem meu coração demais Eu queria muito ter uma dessa É bem seu estilo mano Bem da hora E mano A terceira peça do top 3 Ficaria entre essa aqui Supreme Essa regatinha aqui é bala Mas o meu top 3 mano Vai de Havaianas com a Bape? Vou mano Porque eu acho que é um negócio muito diferente Eu nunca vi Na minha vida também Cara Essas compras que você fez agora Aqui com a gente Tá baseada na sua viagem Que você vai fazer daqui a pouco Isso É Então você comprou umas bermudas Umas paradas pra você levar pro Europa Porque tá calor né Tá calor Primeiro um Quer mostrar uma bermuda Alguma coisa assim cara O que você planejou de usar lá Quer mostrar? Tem uma bermudinha que tem meu coração aqui Bala Off-white também Bem da hora Mano Achei muito louco Que isso aqui é tipo uma cueca né Já vai junto mano Mas isso aqui Conseguiria usar todo dia lá Com qualquer look que eu fosse usar praticamente É isso aí? Com certeza É a gente pegou Mas pensando no calor né Então tipo assim Eu queria pegar umas toquinhas assim E acabei levando mais essa mesmo Porque lá não vai ser muito útil Mas assim Mas você vai voltar cara Quando você voltar vai tá frio aqui também Tá bom Fechou E eu trago a Vivi junto daí E aí E outra Quando você voltar pra sua cidade Vai tá um frio também danado irmão Não vai Então cara Você já pegou tudo isso aqui Mas você não vai sair sem pagar irmão Então Agora vamos pro caixa É? Tem que pagar? Você tá achando que aqui é o que é recebidos irmão? Tem que pagar Demorou? Bora? Fechou É nóis Bora Tchau Tchau Mano Nós estávamos falando de exagero aqui no offline mas você também deu uma exageradinha aqui mas não entendi o que aconteceu com consciência não foi com consciência tudo organizado é porque tem coisas pra viagem que você não vai precisar fazer compra na viagem vai chegar lá zerado não vai entender nada entender nada é o brasil é pai né mano eu acho que você quebrou o recorde de item aqui do nosso rolê mano eu acho que você quebrou o recorde de item nunca vi tanta sacola aqui na minha frente vou até que vou até que tem que me locomover até a saída do da loja para te ajudar e chamaria não sabia disso não mano eu só quero te agradecer por estar com o lado aqui com a gente ter trocado essa ideia foi da hora demais espero que você tenha curtido já pagou tá tudo certo e até deu uma gaguejada aqui tá tudo certinho tá resolvido já a gente pode ir embora assim vou aproveitar muito isso aqui tá prometo para vocês isso aqui vai ser vai vai eu quero ver lá dança no instagram ali no no tiktok e em todas as redes sociais quero ver as peças demorou irmão você consegue me ajudar para levar vamos nessa né cara você vai fazer aqui uma data da botinha nova que sozinho vai ficar difícil vamos embora não te atrapalha a botinha não a cara tá suave a gente eu curti bora é isso aí mano bora patricinhos de são paulo não tem as patricias de beber a gente aos patricios de são paulo bora agora nós somos os patricios de são paulo e você de chapecó bora é isso patrici de chapecó valeu e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.